Agora, Elon Musk voltou a ser criticado pelo governo, desta vez pelo presidente da República, Lula. Durante um debate sobre defesa da democracia e combate aos extremismos na Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro citou de forma indireta o empresário ao falar sobre a proposta de banir o uso de celulares nas escolas brasileiras. Segundo Lula, e aqui eu vou abrir aspas, Tem gente que está ficando muito rico divulgando o ódio, a mentira e, em verdade, sobre o outro. Por isso, é necessário urgentemente uma regulamentação das plataformas para que elas cumpram sua função social. Fecho aspas. O chefe do executivo afirmou ainda que Elon Musk ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele, colocando a democracia em risco. Por fim, Lula defendeu a regulamentação das apostas digitais, afirmando que as bets geram um endividamento das pessoas mais pobres que tentam ganhar dinheiro com essas apostas. Davila, vamos separar em duas partes. Primeiro, o comentário, a fala do presidente da República, conectando a história da regulamentação das redes sociais com a proibição dos celulares. Enfim, é um festival de teorias e generalizações, mas é importante a gente trazer a informação, que ele menciona o projeto que tem o objetivo proibir os telefones celulares nas escolas de todo o país. E, na sequência, há uma conexão também com a necessidade de regulamentar as redes sociais que, segundo ele, acabam difundindo ódio, desinformação, fake news e por aí vai. Davila. Bom, vamos por partes como você sugeriu, Caniato. Primeiro, é preciso ter uma ampla discussão sobre o papel do celular na escola. É óbvio que não pode ter celular na sala de aula. Mas o celular é cada vez mais, como o computador, uma ferramenta de aprendizado. Não é pra ser usado, evidentemente, o celular no meio de uma aula. O professor tá dando aula, tem que prestar atenção na aula. Agora, o celular, aprender a usar o celular em busca de conhecimento é algo fundamental hoje. Então, nós precisamos dividir as coisas. Não é proibir geral. Não é assim que funciona. Agora, esse governo não quer discussão. Tem que chamar educadores. Tem que chamar especialistas. Tem que ler os estudos. Tem que olhar os fatos e as evidências do que ocorreram em escolas que proibiram o celular na sala de aula. E como é que essa ferramenta pode ser usada pra aumentar o aprendizado? É preciso um estudo. Não dá pra banalizar, chegar e falar um dia assim, manda um decreto, acaba com o telefone celular na escola. Isso não existe. Isso é, de novo, esse lado autoritário e arbitrário do governo. E aí respinga pro segundo assunto, que é a regulamentação. Ninguém é contra a regulamentação. Nós precisamos de regulamentação. Óbvio. Nós precisamos saber quais são as regras do jogo. Nós precisamos saber quais são as governanças. E aí, Caniato, nós temos um exemplo em casa que foi um exemplo pro mundo. Que foi o marco civil da internet. O marco civil da internet foi aplaudido no mundo inteiro como um marco importante. E por que foi um bom marco? Por que foi uma boa regulamentação? Porque a discussão foi feita de baixo pra cima. Envolvendo a sociedade. Envolvendo especialistas. Envolvendo a turma de tecnologia. Em audiências. Em debate. E somente angariando essas opiniões e estudos. Que foi moldado o código civil da internet. Por isso que ele ficou bom. O que estão fazendo com a regulamentação das redes sociais é o oposto. É fechar em copas lá em cima. Não escutar ninguém. Aliás, teve audiência pública, Caniato. Sequer publicaram o que aconteceu na audiência pública. Eles querem dar uma canetada. E quando o governo quer fazer regulamentação por meio de canetada. Nós sabemos o que vem pela frente. Vem, em primeiro lugar, censura. Vamos usar a regulamentação é censurar as pessoas. Em segundo, vem alguma forma de confisco. O Lula, presidente Lula, já deu a dica. Essa turma ganha muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro pra governo é pra você taxar. Precisa taxar mais. Porque tá ganhando muito. Se tá ganhando muito, alguma distorção tá tendo. E terceiro, o mais preocupante de todos. Precisa se curvar ao governo. Precisa se submeter aos desígnios e desejos do governo. Se o governo quer que você persiga alguém, que você tire alguém do ar. Você tem que ir lá bater continência e falar assim, senhor, vamos fazer. Então, este é o espírito perverso desta regulamentação. Confisco, censura e submissão ao governo. Esta não é a regulamentação que o Brasil precisa. O Brasil precisa seguir o bom exemplo que nós tivemos no caso do Código Civil da Internet. Bota o presidente brasileiro defendendo aquela medida de proibir os celulares na sala de aula e conectando isso pra necessidade de também regulamentar as redes sociais. Claro, as pessoas que estão chegando agora, eu só vou, mais uma vez, abrir aspas pro presidente brasileiro. Tem gente que tá ficando muito rico divulgando o ódio, a mentira e a inverdade sobre o outro. Por isso, é necessário urgentemente uma regulamentação das plataformas pra que elas cumpram sua função social. Fecho aspas. Você, Mota. A função da regulamentação é dar poder a algumas pessoas pra extrair riqueza das outras. É isso. Eu acho que o Dávila deu um excelente exemplo. Foi muito festejado o tal Marco Civil da Internet. Eu achei até curioso esse nome, Dávila. Marco Civil. Chamou a minha atenção, né? Marco Civil. Eu fiquei pensando, ué, por quê? Será que existe um marco militar da internet? Enfim. E é uma regulamentação, né, super elaborada, bem feita, com envolvimento de acadêmicos, que é jogada no lixo quando alguém quer fazer alguma coisa. Esquece o que tá escrito lá. Letra morta. Não vale nada. Então, eu acho que o ponto que vale a pena a gente destacar aqui, Canhato, é essa mentalidade tacanha de querer regulamentar tudo. Eu já tive a oportunidade de ter discussões maravilhosas aqui nesse programa e em outros, né? Porque tem gente que acha que tudo o Estado tem que decidir. Você não pode fazer nada se o governo antes não tiver te explicado como você deve fazer. Isso é uma insanidade. Especialmente quando você olha pra uma área como a do ensino. É como se o Estado brasileiro entendesse alguma coisa de ensino. Meus amigos, o ensino brasileiro está entre os piores do mundo. Ora, mas o ensino brasileiro é altamente regulamentado. Se você quer abrir uma escola no Brasil, você tem que obedecer uma série de regulamentações. O que você vai ensinar lá é um currículo determinado quase na totalidade pelo grande Estado brasileiro. E qual é o resultado disso? O resultado é um monte de alunos que aprendem coisas absolutamente inúteis ou nefastas e não aprendem o essencial. Ler, escrever e fazer contas. E o pior, meus amigos, é que alguns desses alunos que não aprenderam nada, depois crescem, entram pra política e passam a mandar na gente. Você, delegado Palombo, esse é um tema importante pra gente refletir as falas do presidente da república em relação à proposta, à ideia de você proibir os telefones celulares na sala de aula e conectando isso à necessidade de você também regular, regulamentar, criar regras pras redes sociais operarem aqui no Brasil, delegado. Bom, em primeiro lugar, quem deve decidir sobre se a criança ou o adolescente pode usar o celular na sala de aula é o professor. O professor deveria ser a autoridade máxima em matéria de educação e dizer o que é certo e o que é errado. Não é o governo meter o bedelho até querendo passar por cima de professores, de pessoas que são habilitadas pra isso. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que tem muito político, mas muito político mesmo, que quer que vote o diário oficial. Quer que vote não, né? Quer que seja o único instrumento pra informar a população. Imagine a política 20, 30 anos atrás, onde os deputados e senadores votavam, o governo expedia um decreto. Você tinha que procurar lá no diário oficial ou então ficar dependente de duas ou três emissoras que ia noticiar ou não, dependendo da conveniência. Isso é absurdo. A maioria dos políticos, lamentavelmente, querem censurar. Eles não querem regular absolutamente nada. E eles sempre ficam com essa desculpa esfarrapada que é pra combater fake news. Se a pessoa comete algum tipo de delito através das redes sociais, ela pode ser responsabilizada. Eu mesmo, já tive meus filhos ameaçados pelas redes sociais e nós fomos buscar essa pessoa que ameaçou lá na cidade de Tiradentes, que é um bairro longínquo aqui de São Paulo. Foi levado até a delegacia e está respondendo por isso. Como a gente faz pra combater fake news e crimes? Fortalecendo as delegacias de combate a crimes virtuais. Mas nenhum governador, o próprio presidente, ministro da justiça, parece que tem interesse em fazer isso. São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Nós temos uma delegacia. Uma delegacia pra atender 44 milhões de habitantes. Tem condição disso dar certo? Claro que não. Então, pro governo, ele é muito mais fácil. Vamos regular, que na verdade, leia-se, vamos censurar, porque eu não quero mais ser exposto na rede social. Político que não quer ser exposto tem que sair da política. Eu acordo, almoço e durmo apanhando nas redes sociais. Uma infinidade de ataques. O dia que isso me incomodar, e não me incomoda em absolutamente nada, eu saio da política. E aí não vou mais ser atacado. Mas não. Eles querem, porque querem, censurar, pra ter o poder absoluto da informação, o que passar ou não, ou ficar dependente de algumas emissoras de TV e rádio. Pois é, agora, Davi Lamota, delegado Palum, toda essa discussão, esses recados que vêm sendo dados por algumas lideranças do nosso país, e as medidas que também foram tomadas pelo Judiciário, a gente trouxe uma reflexão há alguns dias, que talvez todo esse processo poderia indicar algo maior, que viria a acontecer, principalmente no âmbito da Justiça brasileira. Bom, no Supremo Tribunal Federal, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, ele afirmou que o Supremo deve analisar a regulamentação das redes sociais após o processo eleitoral. Barroso afirmou que há muita dificuldade de se construir um consenso legislativo sobre o tema, mas ele garantiu que o impasse não é uma exclusividade do Brasil e acontece em todo o mundo. Apesar da regulamentação estar em tramitação no Congresso, o STF deverá definir regras sobre o tema antes do legislativo, e certamente isso vai aumentar a crise entre os poderes. Você, Luiz Felipe Dávila, a gente trouxe tantos exemplos, né, de casos que foram tratados quase que simultaneamente por Congresso e Supremo Tribunal Federal. Isso gerou um mal-estar fora do comum, isso rendeu debates também acalorados aqui no programa sobre interferência entre os poderes. Agora, talvez, um dos episódios que fomentem e aumentem essa temperatura lá em Brasília, né, Dávila? Regulamentação das redes sociais. Em tese, é uma responsabilidade do Congresso definir quais seriam as regras para essa tal regulamentação. Só que o Supremo também deve analisar a mesma questão, hein, Dávila? Peniato, isto é mais um sinal de que o Supremo vem tentando legislar no Brasil. Na verdade, o que o Supremo deveria estar fazendo... Primeiro, o presidente do Supremo jamais deveria ficar anunciando o que vai julgar. Ele deve julgar no momento certo, colocar aquilo para que seja avaliado pelos seus pares, e não ficar anunciando. Porque anunciar só cria tensão. principalmente um assunto que tem que ser debatido no Congresso Nacional. A regulamentação ocorre no Congresso Nacional. Não é o Supremo Tribunal Federal que tem que regulamentar as redes sociais. Segundo, que os casos que estão lá para ser julgado, precisa ser julgado à luz da lei existente. A lei existente é o Código Civil da Internet, que a gente falou, o marco civil da internet, ou o Código Penal. Só tem duas coisas hoje para julgar. Não pode inventar uma regulamentação. Poder Judiciário não inventa a lei. Cumpre lei. Faz cumprir a lei e a Constituição. Se não existe uma lei, não se pode julgar de acordo com preferências pessoais. Tem que usar o arcabouço legal existente no Brasil. E hoje, existem esses dois. o marco civil da internet e o Código Penal. Qualquer coisa que saia disso e comece a dar interpretação legislativa é, mais uma vez, o ativismo do Judiciário interferindo numa discussão que sequer começou no Congresso, que foi engavetada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Precisa estabelecer uma comissão, precisa começar a ter uma discussão sobre o assunto. Então, a atitude do presidente do Supremo é mais uma demonstração de que, no afã de legislar, não vamos esperar o Congresso tomar as decisões cabíveis. Eles, os representantes do povo, precisam se apressar e atuar no ritmo da Suprema Corte, não no ritmo que o Poder Legislativo entende como fundamental para escutar as opiniões da sociedade, para novamente juntar a opinião de especialistas antes de mergulhar numa regulamentação afobada, no tapetão, que certamente será uma regulação péssima. Aliás, Caniato, nós vimos recentemente o que aconteceu com a reforma tributária, feita a regulamentação no tapetão, foi um desastre total que desvirtuou completamente a ideia do imposto de valor agregado de simplificar o sistema tributário brasileiro. Nós não podemos repetir esses erros. É preciso dar à política o tempo da política e o Supremo não deve legislar. Mota, um trecho da fala do presidente da Suprema Corte, há muita dificuldade de se construir um consenso legislativo sobre o tema. Bem, teve a apreciação de um projeto de lei de relatoria do deputado Orlando, inclusive. Não prosperou, não deu certo, engavetaram. Mas quando o Poder Legislativo opta em não aprovar uma medida ou engavetar um projeto, não deixa de legislar. É prerrogativa do Poder Legislativo. Enfim, queria que você discorresse sobre esse anúncio do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mota. Caniato, esse embate entre legislação e tecnologia é um embate complicado. Porque legislação e regulamentação estão sempre olhando para o passado. As leis e as regras são sempre baseadas no que já aconteceu. Nenhum desses reguladores ou legisladores, sejam eles legítimos ou não, nenhum deles tem conhecimento profundo do que eles estão regulando. Eu duvido que do Congresso Nacional tenha, entre os seus mandatários, algum pesquisador de inteligência artificial com a capacidade de sentar na frente do Elon Musk e conversar com ele. Não faz muito tempo eu acho que foi a Tesla que colocou em operação o maior conjunto de computadores dedicados a processamento de inteligência artificial da história da humanidade. Consome energia equivalente a de uma cidade, de uma pequena cidade. Enquanto a gente está aqui conversando, enquanto as nossas autoridades fazem esses discursos empolados com palavras difíceis, está acontecendo uma revolução tecnológica. Eu acabei de falar aqui o primeiro passeio espacial privado feito por uma empresa comercial. Foi feito pela SpaceX. Isso passa despercebido pela maioria dos reguladores. É um mundo que eles simplesmente não conhecem. Nós estamos no limiar de uma nova era que combina inteligência artificial, robótica e telecomunicações. Esses reguladores só conseguem ver a pontinha do iceberg. Eles veem o uso de inteligência artificial para adulterar vídeos, por exemplo, e vozes e acham que a inteligência artificial se resume a isso. Então, eles acham que passando meia dúzia de regulamentações proibindo isso e aquilo, eles vão ter o controle. Ora, já está aprovado que é impossível prever o que vai acontecer no futuro próximo, quanto mais regulamentar. Então, o caminho é o seguinte, ou os sistemas políticos e os próprios políticos se adaptam a essa realidade ou eles correm o risco de se tornarem completamente obsoletos. Pois é, delegado Palumbo, o representante do Congresso Nacional nessa bancada virtual, deve estar acompanhando essas movimentações e também o que os deputados e senadores falam sobre essa iminente regulamentação. Agora, se o Supremo Tribunal Federal passar à frente do Congresso e naturalmente acabar analisando essa ação, determinando quais devem ser as regras do jogo antes do Congresso, isso deve causar um mal-estar e aumentar muito mais a tensão que acontece hoje em dia, né, delegado? Com certeza, vai aumentar e vai aumentar muito, aliás, já aumentou. Hoje mesmo, conversei com alguns parlamentares, o Supremo não pode legislar, eles não têm autoridade para isso. Tem um princípio do direito que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um não manda no outro, um não entra na seara do outro. Então, se for assim, do jeito que o Supremo quer, eu vou pegar alguns processos que eles não julgam, aqui em primeira instância, e vou eu dar uma sentença? Eu não posso fazer isso. Se não tem um promotor, o delegado não pode denunciar. Se não tem um delegado, o policial militar não pode fazer atos de polícia judiciária. E assim é o nosso ordenamento jurídico. Agora, quando você tem uma Suprema Corte que extrapola toda a Constituição, extrapola as leis e não tem razoabilidade, ele vai acabar criando conflitos com o próprio Congresso Nacional. Já não é a primeira vez. É na questão do aborto, é na questão das drogas e agora de regular as redes sociais. Por que que eles que têm que colocar as regras se não foram eles eleitos pelo povo? Isso é absurdo. Isso não é bom para a democracia. Cada poder no seu quadrado, agindo de acordo com a lei e com as atribuições que lhe foram ortogadas. É isso que a gente tem que fazer. E não ficar um poder usurpando a função do outro. É terrível isso. Isso não é bom de forma alguma para a democracia brasileira.